Alô, Terezinha! A nossa querida Malu está vestida com a belíssima fantasia Cintilã. Palma para ela, que ela merece. Telefone para ganhar também o relógio samurai. Olê, olá, o Chacrinha tá botando o paquemar. Olê, olá, o Chacrinha tá botando o paquemar. Logo após o Chacrinha, aqui na Tupi do Rio, assistam mais completo o documentário sobre candomblé no Brasil. Autêntico, verdadeiro candomblé. Logo após o Chacrinha. Logo após o candomblé. E agora, meus amigos, Erontex. Vai até esse instante em homenagem ao colégio São Joaquim. Em homenagem ao colégio Rialembo. Rialembo, Rialembo. Vamos receber, numa gentileza de Erontex, Rialomite, o maior cantor do Brasil. O cantor de massa sem cepadeiro. Vamos receber o meu amigão Raul Seixas. Alba para ele, querida. Vá, vá, vá. Alba, vá. Alba, vá. Alba, vá. Que 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 lê Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabe do teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira e exibitam a cabeça Ei, Alcavone, vê se te merda Já sabem do teu foro, nego No imposto de renda Cuidado, Alcavone, menino, aí! Ei, Alcavone, vê se te emenda Já sabem do teu foro, meu nego No imposto de renda Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço Medo de cair no laço que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto Só porque você é madão Eu disse Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Ah, digam lá! Ei, Alcavone, vê se te emenda Já sabem do teu foro, nego No imposto de renda Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nega Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o papo agora Faça como fez Sinatra Compre um carro e vai embora Ei, Lopião, dá do pé, desapareça Pois eles vão à feira Exibindo a cabeça Ei, Alcavone, vê se te emenda Já sabem do teu foro, nego No imposto de renda Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim Eu sou astróloga Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo O que?